Bota todo o Ipangu, a grande decisão do título carioca de 60 e 10. Mais de 100 mil torcedores, numa expectativa nervosa, que iria durar 90 minutos. Manga, como todos os craques com os nervos, a flor da pele. Mas o keeper alto negro era o mais inseguro. As bolas que ele podia pegar, a gente achava que ele estava dando uns tapinhas na bola, meio esquisito, mas a gente achava que isso era do jogo. Ele deu um tapinha e os caras deram o Vecchio, que cabeceou para dentro do gol, o Paulistinho tirou lá de dentro. Na última hora, a bola fácil para ele pegar, ele complicou quase que a gente perde o título ali. Quando eu vi o jeito que ele jogava, porque ele estava ameaçado de morte também. Ele vai, denuncia isso pelo rádio, denuncia isso na grande resenha Esportivo Fascínio. O João chegou na mesa redonda, todo mundo aplaudindo, o campeão, vá, vá, vá. João Saldanha e a glória do Botafogo, ele começou mais ou menos assim. Eu quero denunciar a ladroagem. Não gostei da atuação do goleiro Manga. E dizendo que o Manga tinha sido comprado pelo Castor. E desancou o Castor. Eles invadiram na televisão, armados, o Castor e mais uns quatro. Eu sei que quando o Castor subiu, o João levantou e partiu para cima dele. E foi aquela confusão toda, o João pegou um copo na frente de todo mundo, jogou contra o Castor. É um negócio muito sério, pega daqui, pega dali, sai do ar a estação, tiraram do ar a estação. Eu fui para casa dormir às sete horas da manhã. Um camarada coleguinha da nossa querida imprensa, ele disse, olha, foi armado o seguinte, amanhã tem o jantar dos jogadores. O jantar era numa terça-feira, isso foi na segunda. Você vai entrar e vão ficar dois caras e vão te agarrar pelas costas. O Manga está ali, te dá um soco. Com as câmeras, televisão e rádio, todo mundo desinlatados, corruptos, safados. Correm e vão desculpando. Segundo o editário, já começou até no jornal que eu trabalhava, outra uma hora, apareceu um que escreveu uma matéria e o editor disse, peraí, senhor João, aqui não. Mas nos outros jornais, na televisão, no rádio, nos programas noturnos, teve um que entrevistava o Manga e dizia, como é, Manga? Vai ficar assim, Manguinha? O Manga não dizia nem sim, nem não. Mas é, isso não pode ficar assim. Incentivando e armando tudo. Eu digo, pô, aí eu estava pensando, se eu vou lá, vou ter que matar um, se eu não for, tenho que matar uns oito. Então é melhor eu ir. Carreio dois ferros, botei na cinta, fui para lá cedo. Eu entrei por um outro lado e fiquei embaixo do Volkswagen, porque todo mundo não aconselho ninguém a ficar embaixo do Volkswagen. Fiquei ali embaixo. Eu chego ali, estavam todos e eu estou de cara com ele. O Luiz Mendes estava presente também, veio falar comigo, pedindo para que eu ficasse ao lado dele, que ele estaria ali esperando o Manga. Aí o Manga vem se aproximando dele e eu do lado. Falei, calma tio, o que é isso? Fica com calma. O Manga entrou, veio assim, deu uma voz, fez um reconhecimento, eu estou vendo ele ali. Foi lá nos dois tiras. Buzinou, assim como quem diz, ele não está aí ainda. Aí quando o Manga vem voltando, eu pulei na frente dele. Ele levou aquele susto e ficou procurando a segurança. Aí ele partiu para o João. Foi bandido e mocinho, né? Tipo aquilo, bandido e mocinho, do duelo de titãs, né? Tipo assim, né? E o Manga quando chega, assim, a distância, assim, de uns três metros, talvez? Quando ele chegou, assim, uns sete, oito metros... Quando ele chegou, mais ou menos, assim, uns três metros, o João falou, se você der mais um passo, é um homem morto. Salafrário, vagabundo, eu trato assim. Ele tinha dito, ele não, mas puseram na boca dele, vai sair sangue. Ele vai sair sangue, mas é o teu, seu filho. É. Ele deu mais um passo, o João tirou mais um revólver tão grande, cara, que parecia uma metralhadora, cara. Ele tira um revólver, era um 32, cano curto, pequenininho, que era o revólver que eu já tinha visto com o meu avô. O João se apartou de nós, puxou um negócio brilhante daqui e fez assim. E pega o revólver e dá um tiro para o chão. Foi, tirou aquilo e, puxou, deu pro alto. Mas no meio das duas pernas dele, sem muita vontade nem de errar, nem de acertar. Ele ia correr, pra onde? Vocês imaginavam, pra mim, tava segurado. Aí eu dava um tiro na bunda. Mas ele correu pro outro lado, onde tava as mulheres, as crianças. Eu não sou, sou leiro, eu não dei. Eu dei o tiro no meu sobrinho, que chegou a ti, o João, esse bebê, que é treinador, filho da minha irmã, que treinou vôleibol. Taquei uma bala nele. Daí ele sai fora, eu não queria ninguém perto de mim. Sou besta. Aí peguei o que ele revolve, assim, tirei as balas. Ostensivamente, dei pro Teté, esse que é o topo, presidente do Botafogo. Aí meia canalha toda, aí eu tirei o outro. Vem cá, esse é pra vocês, seus. Puta velha, saiu correndo. Aí o passarinho tava ali em cima, eu disse, desce, seu cachalho. Canalha, tá, você que... Aí, João, pula, eu não, você me pula. Ele aí pulou, eu dei dois times na cama. O Manga deu meia volta, cara. Nunca vi um velocista igual aquele. E o Manga pulou um muro duas vezes mais alto do que ele. E o Manga pulou um muro duas vezes mais alto do que ele. E o Manga pulou um muro duas vezes mais alto do que ele. E o Manga pulou um muro duas vezes mais alto do que ele. E o Manga pulou um muro duas vezes mais alto do que ele.